A semana passada estive nessa tribuna para iniciar uma série de pronunciamentos sobre o relatório prévio do TCU sobre as contas do Governo da República referentes a 2012, de cuja apresentação tive a oportunidade de participar no dia 29 do mês passado. O TCU, com este relatório, apresenta à sociedade brasileira um diagnóstico sobre os aspectos relevantes do desempenho e da eficácia da gestão pública federal no ano que passou. É um componente fundamental no processo democrático de prestação de contas sobre a condução dos negócios do Estado. Chama atenção para uma prática inadequada e condenável, cujo uso transformou-se num mau hábito governamental. Um uso que, ao longo do tempo, tem trazido prejuízos cada vez mais significativos ao esforço nacional de melhoria da educação, da saúde popular e do equilíbrio entre as regiões ricas e pobres do Brasil. Refiro-me ao subsídio público a determinadas atividades econômicas com base na renúncia de impostos. Para que todos possam entender o ponto que trago à tribuna, é preciso recordar preliminarmente que a estrutura tributária federal é constituída, entre outras fontes, de menor importância pelos impostos e pelas contribuições sociais. Lembremos que a União precisa, por força de mandamento constitucional, dividir com os Estados e com os municípios a arrecadação dos impostos, mas não é obrigada a fazer o mesmo com as contribuições. Não é surpresa, portanto, que sempre que é necessário abrir mão de alguma receita, a União tem optado por utilizar como instrumento os impostos e não as contribuições. Logo, esse modelo traz consigo um efeito certo e perverso, prejudicar as receitas estaduais e municipais. Pois, precisamente isso é o que vem ocorrendo a partir da política de subsídios praticada pelo Executivo nos últimos anos. O relatório do TCU calcula o impacto que traz aos cofres dos Estados e municípios a renúncia do IPI e do Imposto de Renda. O impacto é simplesmente gigantesco. Nos últimos cinco anos, as renúncias somente em relação aos dois tributos superaram a casa dos 350 bilhões de reais, numa série que cresce a cada ano. Em 2012, por exemplo, o total subiu de 85 bilhões de reais, sendo que deste montante, 32 bilhões representam o que deixou de ser repassado aos Estados e municípios por meio do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Para que se tenha noção da grandeza deste número, basta dizer que ele representa quase uma vez e meia o pagamento anual de todo o programa Bolsa Família. Uma vez e meia. Mas as consequências negativas não param por aí. Sabemos todos que também, por disposição constitucional, 25% de quase tudo que arrecada os Estados e municípios devem ser obrigatoriamente destinadas a suportar seus gastos na área de educação. E para a área de saúde, devem o Estado reservar 12%, os municípios 15% de praticamente tudo que entrar em seus caixas, inclusive as transferências da União. Fazendo algumas contas, não há como negar que algo em torno de pelo menos 14 bilhões de reais deixaram no ano de 2012 de ser aplicados pelas esferas estadual e municipal na educação e na saúde apenas pela sistemática opção do Executivo de bancar quase que exclusivamente com impostos aqueles subsídios. O lamentável é que não há qualquer avaliação oficial do resultado desses subsídios como aponta o próprio Tribunal de Contas da União. Ou seja, a União renuncia a quantias altíssimas e o faz de forma com que os Estados e municípios paguem parcela significativa da conta e sequer investiga se os resultados projetados com esses subsídios foram efetivamente alcançados em qualquer nível. Estados e municípios são justamente os entes mais frágils de nossa federação. Como podemos imaginar programas sociais de transferência de renda sem a colaboração dos municípios? Como podemos imaginar a saúde sem a participação dos municípios? Como podemos imaginar a educação fundamental e média sem atuação forte de Estados e municípios? O cidadão mora no município, consome, trabalha, vai ao hospital e à escola no seu município. É inaceitável que a União faça bondade com chapéu alheio. Até 31 de dezembro deste ano, os Estados e municípios terão deixado de receber R$ 1 bilhão. No ano passado, a perda foi de R$ 1,6 bilhão. Do ponto de vista federativo, isso é inadmissível. Não é sem motivo que em julho próximo teremos mais uma marcha de prefeitos à Brasília com o tema desequilíbrio federativo e a crise dos municípios. O que ainda se pode constatar da leitura do parecer do Tribunal de Contas é que a política de subsídios em curso tem, além de tudo, contribuído para agravar as diferenças regionais e não suavizá-las como emandamento constitucional para a ação do Estado. Em 2012, a região mais beneficiada com as renúncias das receitas federais foi o Sudeste, com mais de 46% do total dos benefícios concedidos. Em último lugar, ficou o Centro-Oeste, onde se localiza o meu Estado, o Estado de Goiás, com apenas 7,4% do volume nacional. O próprio texto do relatório é taxativo ao dizer, abre aspas, há uma forte concentração desses gastos indiretos no Sudeste e uma situação bastante desfavorável ao Norte e ao Nordeste, uma vez que essas regiões ficam abaixo da média do país de R$ 301,00 per capita. Por todos esses motivos, estou chamando a atenção dos senhores senadores para essas e outras conclusões trazidas no relatório prévio do TCU. São grandes as distorções e as inadequações ali constatadas em desfavor da igualdade entre as regiões e em desfavor das mais claras prioridades sociais brasileiras, que são a educação e a saúde. Somos, como senadores, fiscalizadores constitucionais da ação do governo. É uma função das mais nobres atribuídas ao Congresso Nacional. Essa é a essência da atuação parlamentar, nas democracias mais maduras e adiantadas do mundo. Chama a atenção também para o fato de que há vários anos o Congresso Nacional não analisa as contas do governo após a conclusão do TCU. Isso, naturalmente, gera uma distorção, uma vez que o Congresso Nacional não toma conhecimento de como está sendo aplicado o dinheiro público. Portanto, ao participar da solenidade da leitura do relatório, que relata as contas do governo, assumir com aquela corte o compromisso de solicitar a essa Casa, a Presidência e a Mesa que coloque em votação as contas do governo para que o Congresso Nacional possa analisá-las e debater as prioridades apontadas pelo governo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada. Obrigada.